Salve rapaziada, primeiro da Total Censão que vem ainda mais um vídeo Rapaziada, lembra que o último vídeo aí foi Comprando um fly lá de fundo Tamo pintando agora a boiadeira Tamo pintando aqui, velho, vamos acompanhar no vídeo Esse vídeo aqui vai vir muito forte Obrigado por tudo, pelo apoio que vocês estão dando Vamos deixando um like, vamos se inscrever no canal, ativando esse vídeo Já vai começar ficando, mano Se inscrever no canal Aí rapaziada, tá ficando top, mano Ficando top O goiagem vai vir pesado, vocês que pediram Então tá aí, ó, pensaram que eu não ia pintar, velho, goiageira? Aí, ó Tchau 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 Aí, ó, vocês não queriam reforma? Então tá aí, ó. Deus tá abençoando e a gente tá fazendo, cara. Tá fazendo. Isso aqui foi tudo sonho. Esse carro aqui foi meu primeiro carro. É sonho de moleque mesmo. Sempre quis reformar. Deus abençoou. A gente tá conseguindo aí, ó, mais uma nova etapa dessa correria. E graças a Deus tá dando certo, mano. E graças a Deus. E aí, ó, ele não vai passar? Não, tá bom. E aí, ó, ele não vai passar. 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 Tô grosso? Tinha que pôr mais thinner, então. É, rapaziada. É, rapaziada. E aí, ó, ele não vai passar. 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 E aí, ó, ele não vai passar.